Meu coração pulou Você chegou, me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece, enfim, acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim, sem me avisar E acelerar Um coração que já Bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação E a solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou E eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Você me conquistou Da gente Você me conquistou Você me conquistou E já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação E a solidão nunca mais E a solidão nunca mais